E atenção, atenção, nossa equipe me informa que tá na hora do plantão policial das guerras e diretamente da delegacia do delegado Francisco Acerola. Fala, o meu esquema, Claudete Mansa, é com você, gostosa. Não, eu mesmo não, meu filho, me agarrar com o macho liso. Bem, eu sou Claudete Mansa e tô falando aqui da delegacia do quinto. É isso mesmo, o quinto, o quinto dos infernos. A delegacia do delegado Francisco Acerola, onde esse elemento conhecido por Mucuim, já foi preso várias vezes, já foi solto e agora foi preso de novo. E eu vou aqui agora falar com esse traste. Ei, mas tu não tem vergonha não, tu foi solto um dia desse, já tá aqui de novo. É isso aí, sua repórterzinha, eu já tô aqui de novo, no batente. Como é? Tu me chamou de quê? No diminutivo, um gesto de carinho. Ó, se não fosse a ética profissional que eu siga ao pé da letra, eu ia te esculhambar, viu, bicho rei fuleirais? Olha aqui, dona, me respeite que eu sou um gerador de emprego. Como é que é, menino? Gerador de emprego, você? É isso aí que a senhora ouviu. Graças à minha prisão, a senhora tá aí me entrevistando. Tá trabalhando. Graças à minha prisão, o delegado ali, ó, tem o que fazer. Olha aí, ele atento. O escrivão. Todo mundo empregado. Graças à minha prisão. Só não sou um gerador de emprego, hein? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? É muito cara de pau do filho da égua desse. Dizer que tá gerando emprego. Então, o senhor ouviu aí, delegado? É, eu ouvi, sim, eu ouvi com esses olhos que a Terra um dia há de comer, né? A declaração desse elemento troclodita, né? É platônico, heterossexual e pornográfico, né? Eu fiquei assim, pasma, é muito cinico. Um fela da gaita desse, né? Ele tá se gabando, delegado, dizendo que graças a ele nós temos emprego. Ô, comissário Pobinha. Sim, delegado, senhorola. Você tá mangando de que, homem? Ele também falou que você só tá aqui trabalhando porque ele tá preso. Vixe! Ele, se não tivesse vagabundo aqui sendo preso, você tá lá no meio da rua, vendendo chegadinha. Delegado, a serola, qual vai ser agora o procedimento? Ô, procedimento é o que tá dentro da lei ordinária do município, né? Que diz o seguinte, todo elemento que se diz, né? Empregador de pessoa, tá lá. Pode olhar como tá no artigo lá, 525, é o seguinte. É, pois é, tá lá escrito lá, pode ver. Outra coisa aí, dona repórter. Quando eu sair daqui, eu vou continuar roubando. Ah, é? Então, peraí. Comissário Pobinha? Sim, delegado, o Francisco, a serola. Leva ele ali pra sala escura, pra falar com muralha, pra ele receber logo o FGTS. FGTS? Que diabo é isso? Fela da gaita, tome sola. Então tá aí, eu sou o Claudete Manso, direto aqui da delegacia do Quinto. É, o Quinto Zifer. Para o plantão policial das garras da patrulha. Alguma coisa mais acrescentada, delegado? Não, só que todos fiquem em paz, tranquilamente, vão pra casa, jantar, almoçar com a família e amanhã tem texto dos homens.